Ele me ajuda Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé Seu amor me leva pastos verdes Onde eu posso descansar Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé Seu amor me leva pastos verdes Onde eu posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O seu amor por mim O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível Me faz estar de pé Me faz estar de pé Rompendo pela fé Seu amor me leva pastos verdes Onde eu posso descansar Eu posso descansar Eu posso descansar O meu pastor e nada faltará Amém.